O setor produtivo do estado do Piauí deu o start para a 72ª edição da Expoap. A maior feira agropecuária do norte e nordeste do país foi lançada nesta terça-feira no Parque de Exposições de Seu Arco Verde em Teresina, que será mais uma vez palco do evento, que acontecerá entre os dias 3 e 10 de dezembro. A Expoap é o maior evento aqui do norte e nordeste. Esse ano nós vamos ter a novidade da integração do pessoal do grão com a pecuária. 300 mil pessoas devem passar pelo Parque de Exposições durante os 8 dias de evento para visitar as exposições de bovinos, equinos, ovinos e caprinos. A expectativa é que sejam movimentados 50 milhões de reais em negócios. O fato é que o Piauí cada vez mais é descoberto nesse potencial agropecuário. E a nossa grande vontade agora é que nós passemos por um período de agregação de valor. Então, tanto na parte de grãos quanto na parte da pecuária, é importante que a gente entre nessa fase de industrialização com frigoríficos, com usinas de biocombustíveis, para que a gente realmente agregue mais valor e, portanto, gere mais emprego e renda para o nosso povo aqui no Piauí. Processo que passa pelo melhoramento genético do rebanho piauiense. Para isso, o governo do Piauí vai investir mais de 20 milhões de reais no programa Piauí Mais Genética, que será lançado efetivamente durante a Expoap. O melhoramento genético do rebanho piauiense vai ser efetivamente lançado com a inseminação, as inseminações realizadas aqui, a apresentação dos animais reprodutores que serão distribuídos para os pequenos produtores. Ponto alto da Expoap, os leilões também estão garantidos. Oito já estão confirmados pela Associação Piauiense de Criadores de Zebu. Isso se deve pela qualidade genética dos nossos animais, por todos os criadores do Nordeste e do Brasil convergirem para a Teresina durante esse período. Esse ano, acredito que supera todas as expectativas, vamos ter criadores de todo o Brasil e três nacionais, uma da raça girolanda, outra da raça gileiteira e outra da raça melhora. Perspectiva que anima os produtores piauienses. Os potenciais de todas as regiões fazem parte da cadeia produtiva hoje e marcam um grande momento. Uma das coisas importantes desse ano aqui é o maquinário também da área da agricultura. Isso é importante, que vai estar aqui mostrando o potencial do Piauí. É a feira que a gente mais espera, porque é uma vitrine, talvez seja a maior feira agropecuária do Nordeste. Então, vem todas as pessoas dos outros estados, o interior inteiro do Piauí está aqui. E é uma, além de uma feira de negócio, é uma feira de confraternização.